O governador do Tocantins, Mauro Carlesa, anunciou na última sexta-feira que nesta semana os profissionais de educação que atuam na rede de ensino em todo o estado, públicas ou particulares, começarão a ser vacinados contra a covid-19. O público-alvo é composto por 23 mil profissionais da educação básica e 7 mil do ensino superior, ou seja, mais de 30 mil trabalhadores. O anúncio da vacinação se deu após o Ministério da Saúde acatar o pedido do governador Mauro Carlesa para incluir os profissionais na área da educação no grupo prioritário estabelecido no Plano Nacional de Imunização. No dia 11 de maio, o governador se reuniu pessoalmente com o ministro Marcelo Queiroba para reiterar o pedido que havia feito o dia antes via do ofício. Já na última sexta-feira, dia 28, o Ministério da Saúde informou em nota técnica que vai antecipar a vacinação contra a covid-19 para os profissionais da educação. Conforme a orientação da pasta, deverão ser priorizados os trabalhadores que atuam em creches e, na sequência, ampliando a vacinação para os trabalhadores em pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio profissionalizantes, educadores de jovens e adultos e, por fim, os trabalhadores da educação do ensino superior. Música